Olá, tudo bem? Tô passando aqui pra gravar nesse vídeo rapidinho pra falar um pouquinho com vocês sobre o Redofinicaps. Eu tomei ele e quero contar pra vocês um pouco da minha experiência pra que você não compre e se arrependa depois. Eu vou te dar um motivo pra você não comprar e é importante que você veja esse vídeo até o final, que eu também vou te passar um alerta importantíssimo, tá bom? O negócio é o seguinte, o Redofinicaps, eu vi um anúncio dele no Instagram, me interessei e fui pesquisar mais a fundo, porque eu tinha muito interesse de comprar, porque ele promete ajudar você a emagrecer, né, de forma saudável, sem você ter que ficar fazendo dietas malucas, sem você ter que ficar se matando na academia, apenas tomando a cápsula. Certo, até aí tudo bem. Então eu comprei nesse sentido e, assim, tive ótimos resultados. Só que, assim, algumas coisas eu passei e nisso, essas coisas que eu passei, são coisas que é importante que você saiba, porque aí vai evitar de você, tipo, meio que se frustrar. O que que acontece? O Redofinicaps, ele funciona muito bem, dá um resultado incrível, mas as coisas que você precisa saber, que são extremamente importantes que você precisa saber, preste muita atenção no que eu vou te falar aqui, que é o seguinte, pra você ter resultado com o Redofinicaps, a primeira coisa que você precisa saber, você precisa tomar todos os dias certinho. É uma coisa que, assim, depois, ao longo do tempo, eu fui tirando a dúvida com a galera do suporte, mas eu pensava que podia tomar um aqui hoje, né, não era uma coisa que eu ficava lá, ter que tomar todo dia certinho, não. Você toma duas cápsulas por dia, um antes do almoço, outro dia, tá. E nisso, você tem que tomar todos os dias certinho, até finalizar o seu tratamento. É indicado que você tome ele por mais ou menos três meses, né, que é o tempo que o seu organismo começa a absorver os nutrientes do Redofinicaps, e que assim você tenha um bom resultado. Então, é importante que você tome todos os dias certinho, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, é que você precisa ter paciência, juntamente com o que eu te falei, que você tem que tomar durante três meses, mais ou menos, tem que ter paciência pro resultado vir. Não adianta você achar que você vai tomar o Redofinicaps, que uma semana você vai perder cinco quilos, porque não é assim, tá, não existe fórmula milagrosa, algo milagroso. Vai te dar resultado tomando da maneira correta e pelo tempo correto, tá. Então, você vai tomando ao longo do tempo, você vai sentindo a diferença. Nas duas primeiras semanas, você já vai sentir que você já tá mais, né, mais murcha, a roupa tá mais folgada, e assim sucessivamente você vai perdendo peso e vai emagrecendo. Então, precisa ter paciência. O alerta que eu tenho pra passar pra vocês é o seguinte, o Redofinicaps, ele tá sendo um produto muito vendido, muito vendido no Brasil, nos países de fora também, e assim, as pessoas, o golpista vê isso aí e acaba ali, né, meio que fazendo a malandragem deles, e vendendo pelo LX, pelo Mercado Livre, pela metade do preço. Se você vai e compra, compra um produto falsificado. Às vezes você não recebe, e quando você recebe, um produto falsificado. Você toma, você vai sentir dor de cabeça, diarreia, porque tem relatos de pessoas que passaram por isso. Dor no estômago, dor de cabeça. Então, assim, você pode estar prejudicando a sua saúde. Então, compre somente através do site oficial, porque dentro do site oficial do Redofinicaps, eles já falam que só é vendido através do site oficial, em nenhum outro lugar, nem em farmácia. Então, vou deixar pra vocês o link do site oficial aqui na descrição do vídeo. Vai ser o primeiro link aí, e também vou deixar no primeiro comentário fixado. Beleza? Então, basicamente é isso. Funciona muito bem, dá resultado, como eu disse pra vocês, tomando da maneira correta e tendo paciência. Tomem muito cuidado, tá? Pra onde vocês compram. E o Redofinicaps, ele é ótimo, porque ele não contém contraindicação nem efeitos colaterais. Todo mundo pode tomar. É um produto testado e comprovado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde. Então, é um produto que foi testado, comprovado, dá sua eficácia, né? E é um produto que tem garantia, caso você compre, não goste por qualquer motivo, você pode pedir o seu dinheiro de volta que eles devolvem pra você. Então, fica muito esperto nessa questão de por onde você compra, pra você não cair nesse tipo de golpe, tá? O link do site oficial tá na descrição do vídeo, pra ajudar, facilitar a sua vida. E é basicamente isso. Espero ter ajudado com esse vídeo. E é nóis!